Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas caixinhas lá dos stories, então ainda não participa, deixa a tua questão lá, que todos os dias eu respondo um pouquinho. Então, essa caixinha diz o seguinte, é início de namoro, valores e perspectivas alinhadas, ansiedade me consumindo, o medo de não dar certo mais uma vez me paralisa. O namoro, ele serve pra gente ir experimentando pessoas, tá? Até o dia que a gente encontra alguém que realmente desconecte com a gente, que tem os mesmos valores e alinhamentos, e a gente possa seguir uma relação, digamos que, promissora. Então, assim, valores e perspectivas alinhadas, show de bola. Ansiedade me consumindo. Assim, gente, o evento da paixão na vida da gente, tá? Ele acontece de uma forma mais ou menos semelhante aos sintomas da ansiedade, tá? Ou seja, assim, uma pessoa apaixonada, ela tende a sentir muitos, muitos sintomas semelhantes à ansiedade. Então, ansiedade me consumindo, tá? Pode ser apenas o sentimento de paixão dentro de ti. Quando a gente se apaixona, acontece um movimento químico no nosso cérebro. O nosso entendimento, na verdade, ele fica comprometido, entendeu? Então, assim, uma pessoa apaixonada, ela não tem o mesmo juízo. Incrivelmente, uma pessoa apaixonada não tem o mesmo juízo do que uma pessoa não apaixonada, tá? É muito provável que tu vá sentir palpitação no peito. Muito provável que tu vá sentir pensamentos fixados ali, né? Ficar remoendo aquelas coisas. O que eu fiz? O que eu disse? O que eu deveria ter dito? Será que eu agi de maneira correta? Será que eu não tô fazendo alguma coisa errada e que ele possa me deixar? Não sei o que. Então, assim, esse tipo de pensamento é próprio da paixão, tá? É próprio. Então, assim, provavelmente a ansiedade tá me consumindo. Não, a pessoa tá apaixonada, tá? Calma, relaxa, tá tudo bem. Isso é um fenômeno que acontece na vida de todo mundo, na maioria das pessoas. Então, assim, vai ter que esperar essa apaixonite ela passar pra te voltar ao teu estado normal. Tu não vai ter 100% de clareza enquanto tu estiver apaixonada. Então, o que eu quero dizer com 100% de clareza? Tu não vai enxergar aquela pessoa como ela de fato é, tá? Tu não vai enxergar a realidade como ela de fato é, é isso, tá? Até o juízo tá comprometido, tá? Então, assim, tu olha pras coisas e não enxerga as coisas direito. Essa é a verdade. Existe um caminho aí a ser percorrido. Ou tu vai te frustrar, porque ele não vai ser uma paixão correspondida. Ou então, tu vai acabar passando essa fase de paixão e depois caindo na fase do amor, né? Que é o que a gente pretende sempre nos relacionamentos amorosos. O que eu posso falar aqui pra te trazer um pouco mais de clareza, de conforto, de alívio no teu peito é o seguinte. Repare se ele tá te correspondendo da seguinte forma. Ele quer estar contigo? Ele gosta de estar contigo? Sabe? Essa é a questão número um do seu relacionamento. Se a pessoa chega pra mim, Ai, Tati, não sei se eu tô sendo correspondida ou não. Tá, mas a pessoa quer ficar contigo. Ela gosta de tu ficar contigo? Ela te liga? Ela conversa contigo? Ela marca encontros? Ela vai te ver? Ela te procura? É isso, gente. A Mara queria estar junto, a Mara queria estar perto, entendeu? A Mara queria estar dentro. Então, assim, tenha isso, assim, olha, ele me procura, ele fala comigo, ele gosta de estar comigo. Se vocês estão, né, se correspondendo, se existe aí uma paixão recíproca, tá tudo bem. Esse é o caminho perfeito pro casamento. Aí, tu, ai, Tati, tu já tá falando em casamento, eu tô assim há três meses namorando. Não perde o time. Não perde o time. No homem moderno, se criou um fetiche de que pra casar, tu tem que ter casa, tu tem que ter carro zero, tu tem que ter faculdade, diplominha na mão, tu tem que ter emprego, tu tem que ter... Esses tem que ter, meus amores, tá fazendo uma geração chegar aos 30, 40, 50 anos sem ter se casado, sem ter constituído família, que é o maior patrimônio da vida de uma pessoa. Então, assim, não perde o time, tá? Não perde o time. Ai, Tati, mas eu tô com três meses de namoro, tudo bem, mas assim, olha, eu casei com oito meses de namoro, sabe? Tipo assim, tu conheceu a pessoa, tu quer estar junto, tu ama, tu quer estar dentro, casa. Casa, não perde o time. Rasga esse fetiche de casa própria, de faculdade, de carro, que vai construir a tua vida. Sai debaixo da asa do teu pai, da tua mãe, sabe? Ou então sai dessa solidão, dessa vida solitária. Isso aí não é nem 10% da felicidade que a vida pode te oferecer. Não é nem 10% do que tu pode conquistar de nível de felicidade na tua vida, estando com alguém que tu ame e que te ame, sabe? Então não perde a chance, sabe? O conselho que eu te dou é não perde essa chance. Não fica aqui, ó, nesse medo, me paralisa. Não, não é pra paralisar, é pra deixar fluir. Se as valores e as perspectivas estão alinhadas e vocês querem estar juntos sempre, isso é muito importante. Então assim, se existem essas coisas, meus amores, vamos lá, vamos lá, bola pra frente. A vida não é um arco-íris, tu não vai arranjar muitas outras pessoas que preencham esses esquisitos aqui. Aproveita bem a oportunidade que tu tem nas mãos. Rasga esse fetiche de casa própria, carro zero, faculdade, diploma na mão, emprego, não sei o que. Não, vocês vão dar um jeito. Se vocês se amam, se vocês querem estar junto, vocês vão dar um jeito. Essa é a questão. Tenha clareza de que tu não tá enxergando bem as coisas, tá? Que tu tá com esse pensamento fixo porque tu tá apaixonada, tá? Analisa se ele quer estar junto, se ele te procura, se ele se preocupa contigo, tá? Se existem essas coisas, já existem valores, perspectivas alinhadas e ele quer estar junto de ti, não perde o time. Com todo o amor que existe no meu peito, daqui a alguns meses, começa a falar em casamento. Se continuar assim nesse contexto, não paralisa, segue o fluxo. A vida é maravilhosa, deixa ela acontecer, tá bem? Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.